Qual seria uma das formas de solução para que realmente pudesse ter um julgamento mais rápido dos processos? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Glebre, sou pós-doutor na área de arbitragem, sou professor da JUS, expert, e estamos aqui frisando a nossa obra, tá bom gente, que nós fizemos pela Editora Fórum, com as respostas. Então a pergunta que foi feita aqui, qual seria uma das soluções para que realmente os processos fossem julgados de forma mais rápida? É a página número 31 da nossa obra, onde citamos. Outra vertente de medidas centra-se no remodelamento judicial com a sumarização de procedimentos, Em outras palavras, a sugestão que é dada aqui, pessoal, é que nós tenhamos o quê? Vamos ver, menos recursos, que tenhamos aqui um procedimento mais curto, e tudo isso a gente encontra onde? Na arbitragem. A Lei 9.307 assegura tudo isso para as partes, só que as partes precisam saber disso. Então por que você não seja um propagador destas informações e trabalhe com isso? É só acessar o nosso site jusexpert.com e venha fazer o melhor curso de arbitragem do Brasil. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho